Olá, você que é seguidor do Atual, você vê imagens de 12 caminhões coletores domiciliares. Esses veículos vão ser entregues daqui a pouco pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Esses caminhões são novos. Manaus é uma das poucas capitais do país que tem a coleta domiciliar diariamente. Os caminhões estão todos perfilados. São caminhões que dentro de alguns instantes vão ser entregues pelo próprio prefeito da capital. Esses 12 novos caminhões são da empresa Marquise. Eles devem atuar em bairros como Zumbi, Praça 14, Shangri-La, Grande Vitória, Comunidade Mundo Novo, entre outras 30 rotas, reforçando a rotina de coleta de lixo domiciliar na Semusp. Tem uma outra informação também, que essa é bem interessante, que nós vamos mostrar agora. Geralmente, os trabalhadores da limpeza pública, eles costumam retirar de dentro de igarapés ou de terrenos baldios, locais abandonados, tirar colchões, fogões, geladeiras velhas, pedaços de madeira, tudo o que é considerado grande objeto e que parte da população descarta, até mesmo dentro dos igarapés ou nessas áreas que a gente citou. A prefeitura está lançando um novo programa. É agendado. Você que tem, por exemplo, quer se livrar de um colchão velho, de um fogão velho, uma geladeira velha, estofado, seja lá o que for, você vai fazer um agendamento. E para isso, dois caminhões vão ser disponibilizados, que a gente vai vê-los agora. Vamos dar uma olhada aqui para ver esses caminhões. Agradecemos até o pessoal do som, que deu uma paradinha no som aqui para a gente. São esses caminhões aí. A gente vai olhá-los do outro lado. São dois caminhões baú. E esses carros possuem um número de WhatsApp. Esse número do WhatsApp, você faz o agendamento para que o caminhão passe na sua casa e retire aquele utensílio que você não quer mais e para evitar jogar nas ruas, em terrenos baldios ou mesmo nos igarapés. Esse serviço novo é a coleta agendada para grandes objetos, eletrodomésticos e imóveis, que geralmente são descartados de forma inadequada. Anote o contato do WhatsApp da coleta agendada 98415 9563 98415 9563 Também tem o 98415 95618 98415 95618 Você vê aí os dois caminhões baú e com esses números que a gente colocou para você, você faz o agendamento do recolhimento. A prefeitura, a partir do momento de confirmar esse agendamento, ela passa no imóvel, recolhe o seu fogão, o sofá velho, qualquer outro grande objeto que você não tenha onde descartar. Daqui a pouco o prefeito da capital irá fazer a entrega também desses dois caminhões. Esse serviço, o descarte todo que a gente está falando aí é a coleta agendada ele vai funcionar de forma experimental durante todo o mês já começou em maio também já realizou 355 recolhimentos nas portas de residências Só para que você tenha uma ideia você que é o nosso seguidor a parte experimental dessa coleta agendada segundo a prefeitura de Manaus ela recolheu durante o mês de maio 1.033 grandes objetos 1.033 grandes objetos só durante o mês de maio o serviço foi solicitado entre pedido de informações e cadastramentos por 539 chamadas feitas somente no dia 30 de maio até o dia 10 agora de julho nesse período foram 894 atendimentos ou seja, a população descarta muito objeto grande em local inapropriado Então agora já tem um serviço para você agendar e solicitar que um desses caminhões aí possa fazer a retirada desse objeto que você não quer mais Para ter acesso a essa coleta é preciso fazer um contato via aplicativo que nós já passamos os números 98415 9563 984595618 Envia a mensagem o cidadão agenda dia e hora para que a prefeitura vá buscar o material Segundo a prefeitura é um procedimento simples em que o cidadão envia essa mensagem à central de agendamentos contendo uma foto do objeto ele tem que fotografar o objeto a localização e o endereço da residência Os agentes da limpeza pública vão ao local no dia marcado para buscar o objeto que deve ser posto para fora da residência na hora marcada ou seja, os agentes da limpeza não vão entrar nas casas Além de contribuir para a limpeza de Manaus esse serviço ainda pode gerar algum benefício aos catadores de materiais recicláveis A ideia da prefeitura é enviar a núcleos e grupos de catadores de materiais que possam ser aproveitados ou reaproveitados e deem origem ao novo produto Antes de levar os objetos recolhidos ao ateu sanitário os materiais vão passar pelo crivo de grupos de catadores A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações Atual e você compartilhando a verdade Obrigado 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 Obrigado